Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor Xande Avião acabou se revoltando E usando suas redes sociais para fazer um grande desabafo Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo Wesley Safadão e o cantor Nivaldo Marques Algo muito interessante que aconteceu no dia de ontem em Salvador, vem entender Mas nesse meio de algum conteúdo eu gosto de deixar um trechinho da nova música de trabalho da banda Forró na pegada do vaqueiro que é a faixa Só Vivo Bebendo A banda que é lá do estado do Maranhão, mas atualmente reside lá no estado do Pará E vale a pena ressaltar que 90% da agenda de show da banda é lá do lado do norte Mas enfim, eu vou deixar um trechinho da música aqui pra vocês darem uma observada Pois é rapaziada, só reforçando que eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês ir lá e conferir porque o clipe dessa música está disponível aqui no YouTube Tá muito top, com certeza você vai gostar pra caramba Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de Xande Avião O cantor usou suas redes sociais, mais precisamente seus stories lá no Instagram Pra fazer um desabafo, onde ele estava bastante revoltado ali com a companhia aérea de avião Cara, ele ficou bastante indignado aí que suas malas sumiu Ele falou que não foi a primeira vez Enfim, eu vou deixar pra vocês aí o desabafo de Xande Avião Onde ele fica bastante bravo, vejam Fala meu povo, fala meu povo Olha o comandante aqui, já em São Luís, na minha ilha do amor Mais uma vez sem mala, mas estou aqui Pois é, mais uma vez Estou aqui falando das ulinhas aéreas, eu não gosto de fazer isso Mas eu acho uma falta de respeito Gigantesca, não só comigo por ser conhecido Mas com todas as pessoas que estão passando por isso hoje Eu passei por isso há 33 dias atrás Estava olhando aqui o direct que eu falei sobre isso também Eu estava vindo do Rio de Janeiro, esqueceram, perderam minha mala Eu tinha um show em Caruaru, pousei em Recife, tive que ir no shopping comprar roupa Minha mala só apareceu no outro dia E agora de novo, em Montes Claros A gente estava vindo de Montes Claros para São Luís, lá em Minas Gerais E estavam três bandas na aeronave Era eu, o Zé Vaqueiro e o Pissirico Beleza, o avião estava lotado, ok Vão tirar as malas, beleza Mas tem que avisar pra gente Que mala vai tirar Se tivesse me avisado, eu teria tirado uma roupa Pra poder fazer o show aqui hoje Eles simplesmente vão lá no bagageiro do avião Tira a mala de quem quiser, aleatoriamente E não avisar pra ninguém Naquele dia, lembra que eu falei pra vocês Que tinha uma mãezinha com três crianças Que ficou sem as malas E aí? E hoje, tinha uma mulher que estava vindo pra Lisboa Lisboa e Portugal Ela tinha conexão em BH Tinha que pegar a mala pra poder ir pra Lisboa Ela não sabe onde é que está a mala dela Ou seja, perdeu a conexão do voo internacional Foi uma coisa complicadíssima Cara, a Azul Está com uma fora de profissionalismo Sem condição Eu detesto fazer isso aqui, mas eu tenho que falar, gente Que eu vou com vocês toda semana Não só eu, como mais 19 pessoas As passagens estão caríssimas Eu acho que quem voa toda semana sabe disso As passagens aumentaram de preço 40% praticamente E outra coisa que eu achei assim Uma falta de respeito, de profissionalismo Quando eles viram que o avião lotou Duas pessoas da Azul lá de Moscato Subiram no avião e ficaram tirando as malas Que estavam em cima, né? Que são bagagem de mão E eles simplesmente pegaram o guardanapo Que eles dão pra gente limpar a boca E notava o número da cadeira e o distinto final E colocava em cima da mala Como é que vão achar essas malas, gente? Se um guardanapo desse cai no chão e mistura com o outro Um guardanapo, gente Guardanapo Ou seja Azul Pelo amor de Deus Enfim Já estou aqui mais uma vez Falando sobre a mesma coisa Apenas 33 dias atrás perderam minha mala também E hoje perderam mais uma vez Não só a minha, como a do Magão Hoje também A do meu produtor E mais cinco malas da nossa equipe Ou seja Azul Tá difícil trabalhar com vocês, viu? Muito difícil E olha que o preço da passagem Tá pela hora da morte Mas é isso Tamo aqui com saúde Importante que vai ter visto Sim Já tô pronto Já tô pronto aqui, ó Preto e branco Eu tenho a estar ali Vou com a roupa do corpo mesmo Sem problema nenhum Quando eu vou mais estar comprando roupa Por causa da Azul, não Tá? Mas dessa vez eu não vou deixar barato, não Aí eu vou atrás dos meus direitos Que Eu É tanto que eu perguntei nos stories hoje Se acontecesse Para a próxima semana Pela terceira vez Eu ganho uma passagem grátis, né? Que quando você faz três gols Você ganha uma música Você perde uma música Então se a Azul perder minha mala três vezes Eu posso pedir uma passagem graça Enfim, gente Pois é, rapaziada Muito complicada essa situação aí E chão de avião Tem toda a razão, né, velho? Porque eu acho que ninguém ia gostar O cara vai lá Paga a passagem cara Como ele falou ali E aí você vai viajar E quando você chega lá no aeroporto Na hora de desembarcar ali Você não tem suas malas Pô, isso é muito revoltante E além do mais O cara iria fazer o show O cara tinha um look ali nas malas E tudo mais Mas enfim Deixa aqui embaixo Comentário O que vocês acharam aí Dessa atitude de chão de avião De usar as redes sociais E fazer esse desabafo Vocês acham certo aí Que ele deve procurar A justiça aí Para resolver isso Cara, e além do mais Ele está no direito Mas deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Pois ela será bem-vinda Pois é, rapaziada Outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui Para vocês É envolvendo o cantor Nivaldo Marques Nivaldo que é lá Do estado da Bahia Ele está estourado aí Em alguns lugares do Nordeste Cantando lambada E uma das músicas Que viralizou do cantor aí A faixa tem cabaré Essa noite Inclusive essa música Agora entrou no repertório De Wesley Safadão Safadão apareceu Em suas redes sociais Algumas vezes Já ouvindo essa música E no dia de ontem Em Salvador Nivaldo Marques Teve o privilégio aí De cantar o lado de Safadão Um vídeo aí Que vem viralizando pra caramba Nas redes sociais Vale a pena ressaltar também Que Nivaldo lançou O clipe dessa música Aqui na última sexta-feira Essa música também Ela já tem alguns tempos De lançamento Vale a pena ressaltar também Que Nivaldo cantou Ela ao lado da banda Cintura de Mola Porém A faixa aí Na sua versão própria Mesma ali Ela viralizou demais Não só ela Que vem viralizando Na voz de Nivaldo Marques Como a música também No Ouvidinho A música que ele regravou De Felipe Amorim Enfim Vou mostrar pra vocês Esse encontro dele aí Com Wesley Safadão Vem camarão Esse ano Vou te falar uma coisa Rapaz Pode falar Eu cheguei no Sergipe Segunda-feira Assim que eu ia entrar Na cidade Lá em Areia Prana Do Sergipe Tava pra organizar a música Na hora que eu chego Tinha uma banda Eu tô começando a música Quando eu tô indo embora Outro vir na Rua de Sol Pra começar a música Isso eu vou ter Bota aqui um repertório Eu tô botando uma repertório Eu vi você lá Parabéns, viu? Vamos cantar? Bora sim Vem camarão pelos É isso? Vem camarão, Salvador Tá na boca do povo Vem camarão pelos Vem camarão pelos Vem camarão pelos Pois é rapaziada, muito top esse encontro dos dois Caso vocês queiram que eu traga a história de Nivaldo Marques aqui no canal Emerson Isler Eu vou estar trazendo aqui para vocês, falando mais um pouco sobre sua trajetória Para as pessoas que tem curiosidade, deixem aqui embaixo nos comentários se vocês querem ou não Pois eu vou estar trazendo e vocês aí é que ditam as regras Enfim rapaziada, esse foi o vídeo de hoje aí, muito curto falando sobre esses assuntos Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou é só se inscrever em nosso canal Ativar o sininho de notificações para não perder nada E vale a pena lembrar também para vocês que eu vou deixar na descrição aqui o link da música Da banda na forró, na pegada do vaqueiro Muito obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento, tamo junto Tchau 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 Tchau